Estamos iniciando mais um Empreendedoras pelo Mundo e a nossa convidada de hoje, ela veio direto de uma terra quente e muito acolhedora, a Elisete Alves, que está conversando conosco direto do Piauí. Ela que tem uma história incrível de vida e ainda assim contribui para o desenvolvimento de muitas mulheres na região dela, sendo uma liderança de referência. Elisete, seja muito bem-vinda ao Empreendedoras pelo Mundo, aqui da TV Cidade de Farroupilha, na Serra Gaúcha. Fazer essa ponte do Piauí, do Norte-Deste com o Sul, é muito interessante. Quero agradecer a você, Ana Paula, que é uma pessoa que eu admiro muito, que vem me fazendo, me deixando essa pessoa virtual, porque eu não era. Então eu venho seguindo você e vejo o seu trabalho espetacular, a energia que você dá para cada pessoa. Seu sorriso é contagiante. Então assim, é isso, estou aqui. Fique à vontade, me use! Com certeza, esse é o objetivo de eu te convidar para essa entrevista, justamente para a gente conhecer mais sobre você, para a gente pegar também essa sua atividade como modelo, para que a gente possa utilizar. Aqui no Sul tem no Hino, que servam nossas façanhas de modelo a toda terra. E aí a gente tem uma pessoa que é um modelo, que pode sim servir como inspiração de modelo também a toda terra. E deixa eu te trazer também, Elisete, deixa eu perguntar, iniciar perguntando sobre a tua história. Você pode compartilhar para a gente, para que as pessoas que estão nos assistindo também conheçam mais sobre você? Ana, a minha história não é diferente da de muitas mulheres do Nordeste nem do Brasil, né? Eu comecei muito cedo a trabalhar com meu pai por 5 anos de idade e ele tinha uma empresa pequena, né? Muito tímida e assim, mas isso não foi suficiente para me prender a ele. Então eu senti muito curiosa, muito curiosa. E eu comecei no mercado da saúde muito cedo, eu tinha 15 anos, né? E naquele tempo, eu não vou falar os anos também, não tinha curso de enfermagem, né? A gente começava como atendente e depois a gente ia se auxiliar, depois técnica, depois enfermeira. Então como eu era muito curiosa, eu comecei sendo atendente e logo, logo eu fui me destacando, né? As pessoas foram vendo que eu era muito curiosa, que eu era muito prestativa, que eu gostava muito do que eu fazia. E logo, logo foram me trazendo até eles. Mas eu percebi desde cedo que a minha missão não era estar no assistencial, era ver como eu chegava até as pessoas. Um caso muito interessante foi quando uma colega minha quebrou uma ampola e ela jogou embaixo do tapete. Eu digo, poxa vida, como que a pessoa consegue fazer isso? A pessoa quebra uma ampola e joga debaixo do tapete. Então, a partir dali, aquilo dali de saber de onde vinha, quanto custava, começou a me chamar a atenção. Então, eu fui estudando, né? Eu fui atendente, eu fui técnica e aí eu comecei a estudar. Eu fiz mecânica. Olha, eu fiz mecânica em 81. A única mulher do Piauí que fez mecânica. E terminou e trabalhou com torno mecânico. Então, aquilo dali, tudo foi me despertando para chegar onde eu queria chegar. E aí, eu fui me aproximando das pessoas junto às instituições de saúde. Ana, isso foi me chamando tanta atenção e foi me cativando de uma certa forma. E eu chegava em algumas clínicas. Ah, você já vai fazer isso aqui. Então, assim, eu já tinha um cargo de gerente, né? Sem saber que era gerente. Só com aquela minha forma, aquela minha vontade de saber, de conhecer, de atender bem. De ajudar as pessoas nas empresas dos outros, né? Então, assim, eu queria muito fazer administração. Sempre quis ser administradora. Só o que eu fiz vestibular naquela época. Aí, eu podia fazer administração e psicologia. Passei para psicologia, mas eu não vou poder desistir. Tenho a psicologia organizacional. E isso foi um salto muito grande na minha vida. Cusei psicologia, mas eu digo, não, eu quero é administração. E aí, fui trabalhando. Fui começando a ter um dinheiro a mais. E o que foi que eu fiz? Paguei meu curso de administração. Ana, isso era o que eu precisava. Então, assim, foi um curso. Era o curso da minha vida. E aí, eu comecei a fazer administração hospitalar. Eu comecei a fazer gestão pública, porque eu queria conhecer o público e o privado. Aí, eu fiz auditoria em serviço de saúde. Eu fiz um curso pelo Senado Federal, voltada à gestão pública. E fui fazer ciências administrativas em Assunção, no Paraguai. Para mim, foi um divisor de águas. Impressionante. Nova cultura, horário diferente. E, assim, nós passamos dois anos lá. E eu aprendi muito. Cheguei aqui e comecei a dar aula. Porque hoje também eu sou professora. Eu sou professora de pós. na área de RH, na área de gestão e saúde e na área de administração. E, com tudo isso, hoje eu posso dizer para você. Eu tenho 57 anos. Tenho dois filhos gêmeos. Olha a ironia do destino. Eu queria ter uma menina e Deus me deu dois meninos. E esses meninos já estão fora, já estão estudando. Um faz medicina. Aí, próximo a você, no Paraná. O outro é engenheiro. Também está fora. E hoje eu vivo para ajudar as pessoas. Hoje, Ana, eu posso dizer que eu tenho o meu propósito. Eu sei o meu propósito, que é desenvolver pessoas. Uma outra coisa que eu fiz, que eu acho que foi, assim, um marco na minha vida. Eu trabalhava numa empresa há 22 anos. E eu pedi para sair. Por quê? Porque eu queria levar os meus conhecimentos para fora daquela empresa. Eu queria ver outras empresas fazendo e crescendo como a que eu fiz. Como a que eu estava lá. Lá eu comecei no primeiro tijolo. Eu entrei lá com o primeiro tijolo. E, assim, me deram essa oportunidade. Eu agarrei. Eu sou uma pessoa que, você me dá uma oportunidade, eu faço dela a melhor. Certo? E eu fiz isso. Por quê? Porque eu queria levar esse conhecimento que eu tinha dentro da área de saúde para as outras pessoas. E isso, me chamaram de louca. Me chamaram. É, você já tem 57 anos. Você vai perder isso. Você vai perder aquilo. Eu digo, não. Eu acredito que eu vou ganhar de uma forma. que só o fato de ensinar, de fazer as pessoas, de fazer as pessoas bem, de entender que as pessoas, elas, elas, e principalmente, a gente tem que entender que o que a gente sabe, Ana, tem que ser distribuído, tem que ser repassado. Porque quanto mais eu ensino, mais eu sei. Essa é a Eliseth. Hoje, ela é presidente das Mulheres de Negócios do Piauí. Certo? Foi uma história incrível. Como eu cheguei até lá, você... A gente vai, se eu tiver oportunidade, eu vou falar. Sou mãe, sou filha, sou consultora. Só para você ter uma ideia, eu tenho menos de dois meses que saí, mas o pessoal me ligando, Eliseth, tem um horário para mim, tem um horário para... Tem um horário isso para mim, me fez... Sabe, essa pessoa que eu sou. Ser mulher no Brasil é difícil, é. Mas, se eu cruzar os braços, se eu achar que eu não posso, se eu achar que eu não devo. Por quê? Porque se eu disser, eu quero, eu posso, eu consigo. E hoje, a gente tem uma frase muito forte que eu dou em minhas palestras. Lugar de mulher é onde ela quiser. Olha só, viu? Eu estava ouvindo aqui chegar a arrepia, porque, assim, Eliseth, você é uma mulher nordestina. O nordeste, sim, ele é uma região em desenvolvimento. E, igual você trouxe, você é uma mulher que viveu o teu crescimento profissional na década, no início da década de 80. No nordeste, onde as coisas têm, sim, a sua maior dificuldade do que, por exemplo, aqui na região sul, que é mais desenvolvido. Ter que viver o preconceito, viver a necessidade do desenvolvimento econômico, social, que existe, que está melhorando no nordeste. Sim, já teve um salto muito grande, mas, ainda assim, precisa muito de melhoria. E o quão é difícil, se hoje já é difícil para a mulher empreender, para a mulher fazer coisas diferentes. E a gente ainda vem nessa luta constante de ocupação de espaços em atividades que têm a tendência de ser muito masculina. Você põe uma mulher torneira. Isso na década de 80. Isso mostra, justamente, que atrás desse roxinho super delicado, meigo, existe uma mulher muito forte aí, determinada, que é isso que a gente precisa levar para o mundo, essa força, essa determinação, sem precisar da agressividade. Tu conquistou tudo o que você queria, mesmo sendo essa pessoa super carinhosa, que abraça o mundo e que está aí contribuindo no desenvolvimento das mulheres. Mas, antes da gente falar sobre o Amine, tem uma coisa que você não contou. A Elisete também, gente. É escritora. Não sei se aparece aqui. Estou com o livro dela aqui, ó. Ela é uma das coautoras do livro Empreendedoras de Alta Performance, do Piauí. E eu gostaria de pedir licença, Elisete, para eu ler um trecho que muito me chamou a atenção, que faz todo sentido dentro do que você está falando. Gente, isso não foi combinado. Ela veio trazendo essa história. Eu já tinha separado esse trecho antes. Eu vou ler aqui, mas você vai ver como faz todo sentido com o que ela está trazendo. Licença para ler o teu texto, mas... A vontade. Tenho foco e minha família é meu porto seguro. O incentivo dos meus familiares me levou ao lugar de destaque. Hoje sou referência para o meu irmão mais novo, que atua na mesma área que eu. O que me faz pensar que, para fazer a diferença, precisamos, antes de tudo, gostar do que estamos fazendo. Percebi ao longo da minha carreira de administradora que deveria abrir horizontes e estar sempre atenta às oportunidades. Esse trecho já é, por si só, um ensinamento. Que é isso que você demonstra. Tudo que você fez, que você trouxe, mesmo por caminhos diferentes, mesmo coisas muito diferentes, o que você demonstrou é que tudo que você fez eram coisas que você gostava muito de fazer. E isso faz toda a diferença no resultado. Por você gostar, é que hoje as pessoas te enxergam como referência, porque aquilo que você gosta se faz bem. Por você gostar, é que a tua agenda hoje como consultora está cheia. Mas, conte-me mais sobre este livro. Como foi para você escrever esse livro, que a editora é a editora líder de São Paulo, que a sua CEO é a Andréia Roma, uma querida que eu faço questão também de trazer aqui para ser entrevistada, porque ela é uma mulher incrível e ela está mobilizando a mulherada do país inteiro com essa linha editorial de empreendedoras de alta performance de cada estado. Ana, para mim, esse livro foi uma grande surpresa. Por quê? Porque é como você... Assim, eu vou dizer para você nessa entrevista todinha que você foi meu horizonte. Por quê? Porque eu sempre fui muito tímida. E assim, quando a pessoa me ligou... Isso também é um outro grupo aqui em Teresina. Tem um outro grupo, que são as mulheres empreendedoras que a Cláudia fazia parte. E como eu não tive mais tempo, eu não tive mais tempo de dar atenção total, eu resolvi me afastar. E assim, a pessoa me ligou. Eu estava em casa, eu tenho um problema de insônia também. Por isso que talvez eu escreva. Eu tenho mais dois livros aí para sair. Vou fazer parte de um outro livro como coautora. Vou contar a minha história, só que de maneira mais atual. Certo? Eu faço... Tenho livros também com alunos de administração. A gente pega os melhores cases de sucesso. A gente faz também de uma faculdade aqui parceira. Já é o segundo livro que a gente vai fazer. E quando a pessoa me ligou, querendo que eu contasse minha história, eu olhei para mim e disse assim, meu Deus do céu, como eu vou contar uma história se a minha história é uma história simples, é uma história comum, é uma história de uma mulher que não tem medo. Que tudo que eu conquistei hoje foi por esforço e experiência próprio. Isso para mim me torna essa pessoa... Não... Nem um minuto eu sou... A arrogância faz parte da minha vida. Pelo contrário, eu vou ser essa pessoa, porque a minha mãe me ensinou isso, apesar de não ter muito estudo. E a pessoa me liga, me passa uma mensagem de madrugada. Ela diz, é que eu quero que você conte a sua história. E eu digo, ai, 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 meu Deus, como que eu vou contar essa história? E aí, ela ficou insistindo, eu digo, não, mas não, é uma história comum, não, não, eu quero a sua história. E aí, eu comecei a escrever. Ana, escrever a história da maneira mais simples possível, de forma bem solta, de forma bem, de forma minha, com o meu jeito de ser. Só para você ter uma ideia, esse outro livro que a gente já está fazendo, a moça da Estão, diz que é uma das histórias mais bonitas que ela tem no livro. E, assim, isso para mim é uma satisfação, isso para mim é vida, isso para mim é saber que eu posso contribuir, que eu posso levar isso para as pessoas, e isso me torna melhor e maior. Então, esse livro realmente foi um divisor de água na minha vida, certo? E eu espero que muitas pessoas consigam ler e se inspirem, porque o que nós não podemos é deixar a vida nos levar como ela queira, nós temos que pegar o timão do nosso barco e, com força, e não deixar o barco à deriva, e fazer o que eu vou... E o que você for fazer na sua vida, faça com amor, faça com gratidão, faça com humildade, faça com carinho e acredite em você. E eu acredito que se a gente pensar dessa forma, a gente move o mundo. É por isso que mulher, em lugar de mulher, onde ela quiser. Essa aí é uma história simples, uma história de uma mulher que ama o que faz, dar aula para mim, ensinar, levar esses ensinamentos para mim, é uma... Você não tem noção, eu passo 12 horas, eu passo final de semana, todo dia numa sala de aula e é como se eu passasse uma hora, duas horas, eu nem percebo. É isso, Ana. Esse livro sou eu. Ah, que linda! Que linda! Gratidão por compartilhar a sua história, tanto na entrevista, como nos livros também. Viu? Mas então, Elisete, para aproveitar o nosso tempo, eu vou perguntando, fale-me mais o que é a Amine Piauí, que me deixou curiosa. Pronto. A Amine hoje é uma associação, mas ela começou, Ana, com um grupo de WhatsApp. Só para você ter uma ideia, nós, nós, nós juntas começamos como mulheres empreendedoras, que foi a partir daí que surgiu esse livro. Só que a gente queria algo mais. A gente queria não ser mulher, não ser só uma mulher empreendedora, e ser uma mulher de negócio. Então, a gente, partindo desse grupo aí, nós nos reunimos, nós nos reunimos, e fizemos um grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp era tanto que a gente já não conseguia mais dominar, a gente não conseguia mais acompanhar, a gente não conseguia mais fazer nada, a não ser que a gente ficasse fora no WhatsApp, e nós não somos mulheres para ficar. O que aconteceu? Em 2014, nós formamos esse grupo. Em 2017, a gente resolveu que seria uma associação. Por quê? Porque a gente viu que a gente queria algo mais profissional. A gente queria levar o conhecimento, a capacidade, o desenvolvimento, e principalmente o empoderamento feminino. Não ter aquilo só para a gente. Levar até as mulheres, através de projetos sociais. É claro que eu vou te dizer que esse grupo, a gente tem o network, é o que prevalece. A gente faz negócios. Dentro desse grupo, dessa associação, nós fazemos negócios. Lá tem, desde a pessoa do dofinho até a mais alta, a mais alta pessoa aqui do Brasil, do Piauí. Nós temos saúde, nós temos comércio, nós temos serviços, e temos projetos sociais. Dentro da nossa associação, tem um projeto chamado Entre Lácios, que a gente vai até as comunidades carentes, treina e capacita mulheres. Só que esse treinamento não é de graça. O treinamento é de graça. Mas o que a gente quer? A gente quer tirar aquela mulher daquela zona de conforto, daquela zona de prisão, daquela zona de estar tudo certo, para ela ser uma empreendedora. Se você teve a oportunidade de ver o vídeo, lá tem depoimentos que fazem a diferença. E a gente percebe que a mulher, ela precisa ser motivada, ela precisa ser levada a sério, mas ela precisa também entender que dentro daquela vida dela, que não é só aquilo, alguém tem que chegar lá para desenvolver, alguém tem que chegar lá para mostrar. E hoje, a Associação de Mulheres e Negócios é isso. Nós temos hoje nossa sete, graças a Deus. E assim, é no centro de convenções, lá onde tem mega eventos, e a gente está lá. Nós estamos agora com um projeto incrível, que é o Programa de Desenvolvimento de Liderança Feminina, que nós vamos levar até as mulheres. A gente vai pegar essas mulheres que realmente têm um potencial, se não têm, a gente vai desenvolver para elas ser uma líder. Uma líder dentro de casa, uma líder dentro das empresas, e principalmente, uma líder de si mesma. Porque se a gente não tiver, não vê essa perspectiva, fica mais fácil, fica muito mais difícil. Porque primeiro eu tenho que me conhecer, primeiro eu tenho que saber quem eu estou, para eu poder levar o que tem, meus aprendizados dentro de mim até as outras pessoas. Essa é a nossa associação. Eu espero que quando você vier, venha aqui em Teresina. Eu tenho o prazer de lhe levar até lá. Certo? E você vindo para cá, junto com o seu esposo, que também é uma pessoa espetacular. Uma vez eu liguei para ele, era umas 11 horas da noite. Rogério, tudo bem? Sou a Elisete, administradora e professora, e queria que você desse uma palestra sobre liderança. Ele olhou para mim e disse, e eu digo, ideia é 0800. E ele sorriu e disse, mas com todo prazer. Ana, ele deu um show para os meus alunos de pós-graduação em liderança. E assim, e é assim, qualquer coisa, qualquer dia eu te pego também, viu? Estamos à disposição. Então é isso. Hoje é uma associação, que a gente realmente está junto. Tanto que o nosso lema é juntas somos mais fortes. A gente faz encontros mensais, onde a gente faz network e a gente fala de nossas vidas, tem show, tem conquistas, a gente divide isso com todo mundo. sabe? A gente leva brindes para sortear, a gente acolhe as novas associadas. É muito dinâmico esse grupo. E eu tenho um enorme prazer de participar dele, de falar dele, dependendo de ser presidente, dependendo de ser associada. É dizer que a mulher, ela pode, é preciso que ela queira, mas também ela tem que ter um direcionamento. Ela precisa ter alguém que tire. Porque o que a gente percebe quando começa a conversar sobre as empresas, o surgimento das empresas, o surgimento do empreendedorismo delas, o que a gente percebe? A gente percebe uma história linda de superação, de como ela chegou até ali, quando ela chegou até ali, quantas vezes ela não quis desistir, quantas vezes ela não pensou em desistir. E uma coisa importante que as pessoas também não valorizam, que eu tento e converso muito, eu digo o seguinte, você não tem que pensar como aquela pessoa, que carro aquela pessoa tem. Você tem que pensar de como ela conseguiu ter e comprar aquele carro, de como ela conseguiu levar aquela empresa até ali. Só para você ter uma ideia na inauguração, eu sou um pouco desaforada. E o que foi que eu fiz? Eu consegui uma entrevista com a dona Luísa Trajano para ela falar no dia da inauguração sobre as mulheres de negócios e ela citou meu nome várias vezes. E eu digo, dona Luísa ainda é de graça. Ela disse, teria o maior prazer de estar. E a gente colocou um telão e deixou aquela mulher falando assim. A gente esperou, Ana, 80 pessoas, foram 250. Ai, que lindo! É isso, isso é a nossa associação, isso é o Zete, isso somos nós, o Piauí é isso, o Piauí é um Piauí de riqueza e a gente está aqui de coração aberto para receber vocês e dar continuidade a isso. Ai, gratidão, Elisete, por compartilhar tudo isso para a gente aqui e também servir justamente de um modelo para essas mulheres que estão aí no Piauí por tudo que você já vem desenvolvendo por toda a tua vida, mas também esse empenho que você está desenvolvendo dentro da Amni aí, que você tem um orgulho imenso, um carinho imenso por essa associação e você está conseguindo sim alcançar patamares bem grandes por meio dessa tua motivação, da tua atitude de ser uma pessoa sem medo. Viu? Mas o nosso tempo está chegando ao fim, foi tão rapidinho e eu gostaria de te pedir para deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo além de toda essa entrevista que já foi uma mensagem de encorajamento, né? E só para fazer uma observação, sim, o Rogério é um querido, ele sempre tenta dar o melhor independente da questão do valor de ser pago ou de não ser pago, ele vai fazer as coisas com muito carinho e são pessoas assim que estão ao nosso lado que contribuem para o nosso crescimento também, inclusive para o meu, eu falo para ele que ele sempre foi o meu profissional de referência, mesmo quando a gente se conheceu lá muitos anos atrás e ele sempre foi esse profissional, uma pessoa, um ser humano super querido, pessoas assim nos motivam a ser melhores a cada dia, assim como você. Agradeço a ele comigo mais uma vez. Ana, o que eu digo não só para as mulheres mas para as pessoas, lute pelo que você quer e para o que você quer, mas não deixe, não esqueça nunca as suas raízes, tá? Porque a minha mãe sempre dizia, minha filha, quando você vê um jabuti lá em cima alguém o colocou, ele jamais conseguiria subir sozinho. Então, tudo que você for fazer faça com amor, faça com gratidão, faça com coragem, faça com determinação e seja uma pessoa simples, abrace as oportunidades que a vida lhe dá, tá? Mas nunca esqueça de olhar para o seu lado, nunca, nem para o seu lado direito nem para o seu lado esquerdo. Você deve olhar para a frente, sim, mas às vezes, Ana, tem uma pessoa do seu lado que às vezes precisa apenas que você olhe e pergunte, tudo bem como é que você está e isso é o que eu pretendo, o que eu preciso fazer para que as pessoas sejam elas mesmas e sejam, sejam apenas elas mesmas, independente do momento, do cargo que ocupem, sabe? E amem, amem o que façam, amem as pessoas, porque eu acredito que o mundo ainda tem jeito, eu acredito no ser humano, eu acredito eu acredito que o ser humano ele ainda pode. Então é isso, muito obrigada, fiquei muito feliz, se você é uma pessoa espetacular, imagina estar ao seu lado, porque atrás de uma câmera você tem toda essa energia, imagina estar ao seu lado, tá? E muito obrigada, jamais esqueça de Deus, jamais esqueça do seu lado espiritual, porque ele sempre fortalece. e se você tiver a oportunidade de ver o dia clarear, agradeça. Muita gratidão, Elisete, espero ter a oportunidade de tê-la conosco novamente, um grande abraço para você, para todo esse Piauí, para esse Nordeste maravilhoso que eu amo de paixão, que é de onde vem as minhas raízes, então eu sempre sou muito, me sinto muito bem acolhida por todos os lugares do Nordeste que eu vou, eu me sinto muito bem acolhida. Muita gratidão a todos, encerrando aqui, bem emocionada por tudo isso, mas estaremos de volta aqui no próximo Empreendedoras pelo Mundo, todas as quartas-feiras, às 19 horas. Gratidão e até logo! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.